Confesso que ele é mais velho que eu. Na verdade vai completar 82 anos, mas mesmo assim acho muito charmoso. Quando ele está chegando, desde longe eu já sei que é ele. E claro, com todo esse carinho, eu chamo ele de uma forma um pouquinho diferente. Eu chamo ele de Fusquinha. E não sou só eu, aqui em Maringá tem muitos apaixonados pelo automóvel. Esse é o caso da Drica, que morre de amores pelo Zé. Esse Fusquinha é de 1968. Há dois anos com o carro, ela fez questão de trazer o xodó para o primeiro encontro do Dia Mundial do Fusca, realizado em Maringá neste final de semana. Desde pequena eu sempre gostei de Fusca, meu pai tinha quando eu era pequena. E aos 17 eu ganhei o Fusca da minha mãe por ter passado no vestibular. E aos 18 eu acabei trancando minha faculdade para trabalhar e reformar meu Fusquinha, que sempre foi meu sonho, reformar ele desde que eu comprei. Eu tenho um canal no YouTube, né, que eu faço vídeo do meu Fusquinha e do Fusquinha da galera, mostrando antes e depois da reforma, mostrando curiosidades, dicas, tudo sobre Fuscas. Centenas de admiradores do carro estiveram num encontro organizado pelo Clube do Fusca e Derivados de Maringá. Além de poderem reencontrar amigos nessa reunião ao ar livre, o encontro arrecadou alimentos e dinheiro com as inscrições dos expositores, que vão ser doados para o Instituto do Câncer. Para o presidente do clube, a data é histórica em Maringá. Esse encontro aqui é um efeito especial para nós, porque é o primeiro que nós estamos fazendo. Estão agregando esse monte de carro, né, com os antigos juntos aqui. É muito importante, porque estão comemorando o Dia Mundial do Fusca, onde foi registrada a fabricação dele. Esse carro já vem de geração, de todas as famílias. Desde a época que foi produzido, foi um carro para o dia a dia do trabalho e hoje, aí todas as classes tem ele, porque pegou pelo xodó. E se você também gosta de Fusca, esse médico mostra que nunca é tarde para ter um. Recentemente, ele comprou o famoso Reb, o Fusquinha do Cinema, e está feliz com a aquisição. Essa história é antiga, né, desde quando eu era criança, quando os pais tinham o primeiro carro como o Fusca, né, aí também os filmes que tinha do Herb, e não faz, eu comprei agora, mas faz tempo que eu estava procurando, aí agora eu achei um do jeito que eu queria, né, foi em abril, peguei em São Paulo e já voltei dirigindo de lá com ele. Entre tantas cores e detalhes, é difícil gostar de um só, e é justamente o amor por eles que mantém a tradição e história dos Fusquinhas. Procuro uma explicação muito racional, vai acabar não encontrando, né, acho que é mais do amor mesmo, do carinho, da lembrança da infância, dos pais, assim, na questão do primeiro carro, acho que vem daí, do coração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho